Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu quero falar de um tema que aparece muito entre os meus pacientes e eu acredito que seja algo recorrente na vida de pessoas que passaram por relacionamento narcisistas ou que ainda estão passando, que é a solidão. Sim, gente, você vai perceber que após sair de um relacionamento com a pessoa narcisista você vai sentir uma solidão imensa. Primeiramente porque dificilmente você vai ter apoio, você vai ter suporte das pessoas porque a maioria delas, até psicólogos mesmo, às vezes eu recebo pacientes que dizem assim ah, eu procurei um psicólogo, eu procurei um psiquiatra e parece que a pessoa não entende o que eu estou falando de abuso narcisista e eu estou me sentindo até culpado, culpada eu estou até questionando se eu fiz as coisas certas, enfim. Então, às vezes a pessoa não encontra suporte profissional de pessoas que deveriam entender do transtorno às vezes ela não encontra suporte familiar porque quem não viveu na pele dificilmente vai entender a gravidade, a profundidade do que é você passar por um abuso narcisista. Com os amigos a mesma coisa, a pessoa vai se sentir meio deixada de lado pessoas vão dizer que ela está fanática porque ela só fala de narcisismo, narcisismo, narcisismo ou quando ela não fala, tem ainda outro agravante ela percebe que ela está um pouco mais arredia, mais alheia, a ter vontade de se relacionar com outras pessoas de fazer amizade, de conhecer gente nova, até porque o sistema de alarme da pessoa que passou por abuso narcisista e que agora entende sobre o transtorno, entende as características a amígdala cerebral, o sistema de alarme interno dessa pessoa vai estar ainda em estado excitatório ou seja, o sistema da pessoa, a psique, o cérebro da pessoa vai estar muito ligado, muito alerta tentando protegê-la de viver relações com narcisistas novamente seja amigo, seja chefe, enfim então a amígdala cerebral vai estar altamente excitada o sistema de alarme vai estar, o detector de alarme vai estar altamente funcionando buscando ali por elementos, nas pessoas que ela conhece nas pessoas com quem ela convive, nas novas amizades, nos novos relacionamentos ela vai estar sempre ali se perguntando será que tal sinal, será que tal fala, será que tal atitude corresponde a uma pessoa narcisista então no começo sim, você vai passar por isso você vai começar a achar que você está vendo o narcisista saindo do bueiro você vai estar vendo o narcisista por todos os lados então você vai se sentir indisposto, indisposta a se relacionar novamente e aí tem um perigo, que eu já falei em um outro vídeo gente, não estou demonizando o conteúdo, nem feminista, nem redpill, nem mig e tal todos esses conteúdos têm a sua contribuição têm o seu valor, mas tenha filtro tenha filtro do que você está ouvindo pense, medite, avalie, vê se se aplica para você você não viveu um relacionamento dito normal você viveu um relacionamento com pessoas possivelmente com pessoas que possuem transtornos de personalidade narcisista possivelmente com pessoas que são psicopatas então assim, não leve tudo a ferro e fogo nem tudo que você vê por aí, nem tudo que você lê por aí é aplicável para a sua vida ou vai te fazer bem então assim, não é jogar tudo fora, mas também não é absorver tudo pondere, filtre então, se você se alimenta muito desses conteúdos pode ser que você tenha pavor de se relacionar intimamente com outras pessoas pode ser que se você está muito bitolado na coisa do narcisista narcisista, narcisista, narcisista você tenha medo de fazer amizades mas não, você não vai ter controle sobre isso você vai ter que ter controle sobre as suas emoções sobre a sua inteligência emocional e sim, gente, fica muito difícil você ter disponibilidade, disposição para conhecer pessoas que fazem joguinhos pessoas, amizades que são manipuladoras chefes que são abusivos funcionários que são abusivos clientes que são muito mimadinhos que querem muito que seja tudo feito do jeito deles da forma deles eles é que mandam eu sou o rei não sei mais o que naturalmente se você está consumindo esse conteúdo de forma saudável naturalmente se você entende ou está entendendo sobre o transtorno de personalidade narcisista naturalmente se você está buscando conteúdo de desenvolvimento pessoal e você está expandindo a sua mente você está criando neuroplasticidade você está buscando fazer a sua vida ser mais interessante você está buscando ajuda psicoterápica especializada e confiável e você está se empenhando nas suas sessões de psicoterapia naturalmente você passa a não ter muita paciência nem para joguinhos emocionais nem para pseudo amigos manipuladores nem para pessoas que te tratam com desrespeito pessoas que fazem você perder o teu tempo teu precioso tempo com fofocas com coisas que não te acrescentam que não te agregam eu queria que você me contasse você está sentindo essa indisponibilidade de socializar com as pessoas porque isso aí é um efeito colateral quando você busca autoconhecimento quando você entra em psicoterapia e você começa a mergulhar profundamente em você descobrindo quem você é quando você começa a gostar de você gostar de passar tempo sozinho você é um homem uma mulher que consegue se arrumar se perfumar ir a um restaurante comer sozinho e fica feliz você vai ao shopping você passeia você aprendeu a viajar sozinho que é uma delícia também uma coisa maravilhosa se você tem companhia top você está ok você está no caminho maravilhoso mas se você não tem você gosta da sua companhia você sabe passar tempo sozinho sozinha com você com seus próprios pensamentos você é uma pessoa capaz de ligar uma música boa dentro da sua casa e cantar e dançar ler bons livros você gosta de se desenvolver você vai à academia você cuida do seu corpo você tem se tornado uma pessoa cada vez mais interessante interessada em fazer coisas legais por você e contribuir com o teu melhor para o outro mas não pegar para você o que é do outro se você está nesse caminho fatalmente você vai se sentir mais solitário fatalmente você vai ver que você já não consegue fazer amizade de uma forma tão fácil porque você não quer qualquer pessoa entrando na sua vida você sabe o quanto que você já sofreu você sabe por todo o caminho que você já passou você já tem ferramentas que te ajudam a detectar pessoas que fazem joguinhos aqueles joguinhos cansativos insuportáveis no mundo dos romances você já não tem paciência quando você detecta aquela amiga aquele amigo tóxico que te faz certos elogios para te denegrir para te desvalorizar você não tem paciência com gente que só reclama com gente que vê tudo no mundo é ruim tudo no mundo é péssimo e gente é cheia de ódio e gente é cheia de mágoa você já não consegue mais conviver com essas pessoas passa a existir em você uma incompatibilidade com esses lugares com esses espaços e com esses tipos de comportamento com esses tipos de humor então você vai talvez se sentir sozinho solitário agora a grande questão é você não é uma pessoa ruim não é que você é uma pessoa horrível e que o mundo está te expurgando o mundo está te jogando fora não é que você está se tornando incompatível com esse tipo de pensamento com esse tipo de vivência e não tem nada de errado com você você só tem realmente que se mudar desses lugares de se mudar dessas pessoas você vai ter que literalmente encontrar sua tribo e ela existe e ela existe muitos pacientes me falam sobre isso que está muito difícil fazer amizade que já não tem paciência para certos tipos de jogos certos tipos de conversa certos tipos de abordagens e de comportamentos dos outros mas assim não tem paciência no sentido de não é que elas se estressam não é que elas batem boca não elas evitam ai não tem paciência para esse tipo de gente não quero me relacionar com esse tipo de gente não quero entrar nesse tipo de joguinho eu vou investir em mim eu vou investir no meu crescimento emocional psíquico acadêmico vou me tornar uma pessoa cada vez mais interessante eu vou me relacionar com gente recíproca você se torna mais seletivo e naturalmente se você se torna seletivo a oferta de relacionamentos amorosos e de amizade e dos parentes vai se tornar mais restrito também então não é que você é uma pessoa horrível que o mundo está te rejeitando você só está se tornando incompatível é como no mito da caverna de Platão se você não sabe do que eu estou falando dá um googlezinho ai só para o vídeo não ficar muito extenso e eu não pesar muito para você na caverna de Platão as pessoas tinham uma visão de fora através das sombras quando uma pessoa sai dessa caverna e vai ver o que acontece lá fora e vê que o mundo tem multicores e multiformas e que o mundo é muito interessante se ele volta para a caverna vão querer acabar com ele então é mais ou menos isso você saiu da caverna você viu a luz aqui fora você vê coisas e percebe coisas e vivencia coisas que outras pessoas que ainda estão no engano que não entendem nada do abuso elas não viram então você vai ser massacrado por elas esse lugar já não te pertence mais esse lugar vai começar a te expurgar vai começar a te expulsar e ai não é que você é a pessoa toda errada infelizmente é um efeito colateral você só tem que encontrar a sua tribo e sim existem muitas pessoas interessadas em se desenvolver em crescer em evoluir em ter uma nova visão em oferecer coisas boas para o mundo elas foram lá viram o que tinha que ver e elas estão espalhando eu estou aqui contribuindo com o que eu posso eu vi coisas que algumas pessoas não viram eu vim aqui contar para vocês eu venho aqui através dos vídeos contar para vocês e você como é que você está fazendo para construir essas novas amizades com pessoas da mesma tribo você está entregando para as pessoas certas o que você viu fora da caverna uma forma de você fazer isso é compartilhando esse conteúdo um beijo grande para você até o próximo vídeo vamos transformar a solidão em solitude que é quando você se sente feliz na sua própria companhia e quem vier vem para somar as pessoas que entram na sua vida elas precisam ser a cereja do bolo elas não podem ser o bolo todo o bolo tem que ser a sua vida e ela tem que estar muito gostosa ela tem que estar muito legal ela tem que estar muito satisfatória quem vier vem para somar vem como cobertura vem como a cereja do bolo o bolo todo tem que ser você e aí você pode contribuir sendo quem você é para o mundo também com o seu melhor um beijo grande até o próximo vídeo e aí Obrigado.